Mais de um par de tênis O interessante é você pensar quando você tem apenas um tênis É que justamente quando ele deforma, aquela parte, aquela almofadinha do tênis Ele vai lá e tem que ir deformando para absorver esse impacto Se ele deforma demais, você não dá o tempo para ele retornar à posição normal Ele vai perdendo essa elasticidade Ele vai compactando, você vai compactando mais rápido esse solado do seu tênis Porque ele vai perdendo esse retorno Você vai lá, usou, ele abaixa um pouquinho Se não deu tempo para ele voltar, ele vai lá e abaixa mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho, abaixa mais um pouquinho Você vai perder esse amortecimento do seu tênis Ele vai ficando cada vez mais compactado, essa almofagia E tende a você causar uma deformidade no seu tênis Ele vai deformando com o uso e não vai voltando para a posição normal para você utilizar ele mais tempo Você pode, com isso, diminuir a vida útil do seu tênis Nesse sentido de ele aguentar a pancada e tudo mais Você tem que dar um descansinho para o tênis, é interessante Caso você tenha mais tênis para você utilizar, para ir variando, pode ir trocando de tênis sim Outra coisa interessante é, às vezes, você correr deixando o tênis lá descansando Vai correr na areia, vai correr na grama descalço, tá? Mantém atividade e descansa um pouquinho o seu tênis Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma